O projeto deve contemplar 444 milhões de reais em investimentos privados em iluminação e internet públicas, vídeo monitoramento, segurança e geração de energia fotovoltaica. A expectativa é de que o programa gere uma economia de 500 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com o secretário municipal de finanças, o objetivo é conseguir reduzir os gastos mensais da prefeitura de 9 milhões de reais para em torno de 5 milhões de reais. O primeiro ponto é a economia. E o segundo, os investimentos que a capital tanto precisa. Nós estamos aí há anos tentando substituir nosso parque de iluminação por LED. Esse é o primeiro ponto. Mais segurança nas escolas, vídeo monitoramento, que a gente precisa avançar nesse conceito de cidade inteligente. Tudo isso foi abarcado nesse processo para que, de um lado, nós atraímos investimentos privados para a capital, gerando emprego e renda, fomentando a economia local. E por outro, a gente acaba atingindo o objetivo que é economizar os cofres públicos. E economizando também para o cidadão, porque todos nós ajudamos a pagar o custo da iluminação pública todos os meses. Então, acaba que a população é atingida em todas as esferas. Outro diferencial do projeto é o lançamento do edital na Bolsa de Valores, uma prática já adotada por diversos municípios para aumentar a competitividade e a segurança nas licitações. É a primeira vez que Goiânia adota esse tipo de modelo. A Bolsa de Valores de São Paulo já realizou ações semelhantes para, pelo menos, outras 50 cidades. É a primeira PPP de Goiânia, a parceria pública e privada de Goiânia. A lei que regulamentou o PPP e concessão no Brasil é de 2004. Então, tem 20 anos que Goiânia ainda não utilizou desse avanço de investimentos. Então, nós estamos estreando. E, por último, é a primeira licitação da história da Capital a ser realizada numa Bolsa de Valores, que é a B3 de São Paulo. Isso atrai segurança, transparência e acaba que motiva mais os investidores a participar. Nós queremos a competitividade, nós queremos a desconto para que, ao final, cheguem a economia e as cofres públicas. Ao todo, mais de 30 mil pontos de iluminação de LED já foram instalados em Goiânia. A projeção é que, com a parceria, 178 mil pontos sejam trocados pelas lâmpadas mais econômicas. Também está prevista a oferta de internet para 590 prédios públicos, implantação de vídeo monitoramento com mais de 1.800 câmeras, além de tótens para o acionamento das forças de segurança e pontos de Wi-Fi público em 75 locais. Hoje, a administração pública acaba que leva o seu recurso à frente em qualquer investimento. Então, nós acabamos que, para substituir uma lâmpada, nós precisamos ter dinheiro em caixa, contratar a empresa e ir lá e fazer essa substituição. Isso tem custado para nós em torno de 9 milhões de reais por mês. Qual que é a mudança do conceito? Nós vamos atrair o investidor, ele vai entrar com o recurso financeiro, ele vai fazer o investimento, a substituição dessa lâmpada, eu vou citando só um exemplo, são diversos investimentos, mas dessa lâmpada vai fazer essa substituição e, além disso, vai fazer a manutenção dessa lâmpada por 25 anos. Então, eventualmente, se essa lâmpada queimar, é obrigação desse contratado fazer a substituição. Então, nota que eu saio de uma administração pública operacional, que eu tenho que fazer tudo, tanto o investimento quanto a manutenção, e nós saibamos que a administração pública precisa melhorar muito a sua eficácia e eficiência nessa manutenção, queimam a lâmpada, eu demoro a substituir, a gente tem ciência disso. Então, por isso que é uma mudança de conceito. Então, eu saio desse cenário operacional e passo a ser um cenário gerencial, onde a administração pública vai fiscalizar o contrato, vai acompanhar o cumprimento da meta e saber se aquele investidor está cumprindo os seus objetivos ou não. Contratar esse serviço de forma integrada gera uma economia muito grande para os cofres públicos e melhora a prestação desse serviço para o cidadão. Então, Goiânia está dando um passo importante, não só para a capital do estado de Goiás, mas para o todo o Brasil, porque ela está dando um exemplo, ela está mostrando para o país que é muito importante fazer contratos inteligentes, levando soluções para o cidadão e principalmente reduzindo o gasto desses serviços. Goiânia